Estamos de regresso ao Hard Rock Stadium em Miami Gardens, na Flórida. Algum passo espera para que comece a atuação de Mark Anthony, que não esteve nada fácil. Agora sim, começa esta atuação do norte-americano de origem porto-ricanha, que acompanhamos também em tempo de intervalo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL